E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de a gente começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball. Você que é fã de futebol, você que ama futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora no seu celular. É muito simples e fácil, vai ser o primeiro link na descrição. Você vai receber todas as notícias do seu time favorito, da sua seleção, do campeonato. Então baixa aí, primeiro link na descrição. É de graça, pega iOS e Android. Então, baixa aí. Nossa, tá quente, velho? Rapaziada, hoje eu quero falar com vocês sobre o Porto e o Benfica na próxima Champions League. Eu vou fazer um vídeo desse aqui porque, cara, eu tô meio preocupado com as notícias que eu tô vendo aí. A gente vai conversar, vocês vão entender o que eu quero falar aqui. Tem dois pontos que eu quero comentar no vídeo. Primeiro, o Benfica querendo segurar o João Félix. Estão até oferecendo 3,5 milhões no salário dele por ano, líquido, um negócio assim. E o outro ponto que eu quero falar é sobre o Porto e esse possível desmanche que tá acontecendo no Porto. Eu, sendo torcedor do Corinthians, que não tem nada a ver com Portugal, eu fico preocupado com o Porto, com esse desmanche. Então vamos começar falando sobre o desmanche no Porto aí e como que vai vir o time pra próxima Champions League. E, claro, pra Liga Nossa, pros outros campeonatos também. Por que que eu tô falando isso? Galera, esse ano, o time do Porto, essa última temporada, né? Porque em Portugal é meio ano, eu sei o que você sabe. Eu me enrolo tudo pra explicar. Essa última temporada, o Porto tinha um time muito bom, muito bom mesmo. Tanto que, acabou a temporada, já tinha gente de olho em jogadores do Porto. Tinha outros jogadores que já estavam praticamente acertados com times tipo o Real Madrid, sabe? O Militão. Então, assim, o time, o elenco do Porto, tava muito forte nessa última temporada. Foi por isso que eu falei num vídeo atrás que eu achei um pouco frustrante pro time do Porto e pra torcida não terem ganho nenhum título, assim, de expressão grande, sabe? Eles ganharam a Supertaça no começo do ano, mas nenhum título, assim, tipo, a Copa de Portugal ou a Taça de Inverno ou o Campeonato mesmo, a Liga Nossa, eles não ganharam nenhum. Então, assim, com esse elenco eu achei um pouco frustrante pro Porto, sabe? Isso que eu comentei num vídeo um tempo atrás. Então, assim, mesmo com esse time forte, com esse elenco forte dessa última temporada, o Porto acabou não ganhando nada. Claro que o futebol é assim, né? Tem ano que você tá com um time piorzinho, você ganha as coisas. Tem ano que você tá com um time bom, você acaba não ganhando. Futebol é imprevisível. Cara, eles estavam com esse time e acabaram não ganhando muita coisa. Nessa próxima temporada, o que eu mais tô vendo de notícias sobre o Porto é de desmanche. Poucas notícias eu vejo de contratação do Porto, de estar de olho em algum jogador e tal. Eu vi alguns jogadores que o Porto tá de olho, mas é tipo o Mangalá, o Roger Guedes, que era do Brasil aqui, que tá na China, se eu não me engano. O Luan, que é do Grêmio, que, cara, já foi considerado o melhor jogador da América do Sul, porém não tá jogando nada ultimamente. Então, assim, são jogadores que eu fico, mano, será que vai reforçar, assim, o Porto mesmo? Porque o Porto tem um elenco muito bom e tá perdendo esse elenco. Tipo, já perdeu o Felipe, o aposentador de Madrid, o Héctor Herrera, eu nem sei se já saiu, mas tava quase certo de sair também. O Tiquinho Soares pode sair. O Militão já saiu. Tem perigo de outros jogadores saírem também, porque o time do Porto é muito bom e a galera tava de olho nos jogadores, tipo o Alex Telles e outros jogadores dentro, o Brian Remy. Então, assim, como que o Porto vai fazer pra próxima temporada, sabe? Tipo, com essas vendas, eu acredito que o Porto ganhou, conseguiu um dinheiro bom. Por que que não dá uma olhada em jogadores um pouco melhor, sabe? Eu sei que o Porto tem essa fama de apostar em jogadores mais baratos e depois conseguir vender por bem mais caro, né? É o caso do Felipe, que o zagueiro que era do Corinthians. Eles pagaram bem menos pro Corinthians e hoje venderam por, tipo, milhões a mais. Então, o Porto tem essa fama, porém, eu acho que o Porto tinha que se reforçar com uma pecinha um pouco mais pesada, sabe? Tinha que estar de olho, pelo menos em algum lugar mais pesado. Então, a pergunta que eu fico é como que o Porto vai vir pra próxima Champions League, cara? Tudo bem que o Porto vai jogar ainda as qualificatórias, né? Tipo, ele vai jogar ainda meio que o playoff. Então, mas tá certo, tipo, de estar na Champions praticamente. Então, é minha opinião, tá? Eu acho que a torcida do Porto também acredita um pouco nisso. Eu acho que a galera tá de olho um pouco nisso também. Comentem aí a opinião de vocês, o que vocês acham, se o plantel, né? O time do Porto hoje tá bom, mesmo com esses esmanches, não precisa contratar ninguém. Vai com esse time pra Champions League, pra Liga Noz da próxima temporada. Ou precisa realmente uma contratização um pouquinho mais de peso. Ou apostar, como o Porto sempre faz, de apostar em jogadores mais baratos e depois vender por muito mais caro. Então, comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. E a outra notícia que eu quero falar aqui também é sobre o João Félix, não bem fica. O que mais tá acontecendo na próxima temporada é notícias sobre o João Félix e transferência. E vai pro Real Madrid, e vai pro City, e vai pro Knight, e vai pro Atlético de Madrid. O João Félix tá jogando em 10 times já agora. É certo que tem time de olho no João Félix? É certo que tem muitos times de olho nele. Possivelmente já tem time, tipo, já conversando com o empresário dele. Ou, sei lá, já tá mandando, tipo, ó, a gente tá de olho em você, hein, a gente pode pagar tal, assim, sabe? Tipo, eu acho que já tem. Tanto é que o Benfica não é bobo, já tem uma multa bem alta. O João Félix, pra tirar o João Félix, se eu não me engano, são 120 milhões de euros. Se eu não me engano, tá? Vou até dar uma olhada aqui depois. É, eu acho que é 120 milhões de euros pra tirar o João Félix, é muito dinheiro. Então, o Benfica não é bobo. Ele já deixou uma multa bem alta, falou, ah, se você quer levar o menino, pode levar, mas 120 milhões de euros. Só que mesmo com essa multa alta, o Benfica ainda fica um pouco com medo do João Félix sair, dos times começarem a ficar muito em cima dele. Tanto que o Benfica, eu não sei se vai mesmo fazer isso, mas tá vendo pra segurar por mais uma temporada o João Félix aumentando o salário dele líquido por ano pra 3,5 milhões a mais por ano, sabe? Tipo, líquido. É muito dinheiro. 3,5 milhões de euros num ano é muito dinheiro. Então, assim, o Benfica não é bobo, tá de olho, tá tentando renovar, tá tentando segurar o João Félix por pelo menos mais uma temporada, agora que vai jogar a Champions League também. Eu acho que é muito importante o Benfica segurar. O Benfica tá renovando o contrato com os jogadores, e isso que eu acho que o Porto deveria estar fazendo também, tentando segurar. É difícil, eu sei que os times que são, tipo, que tem mais hoje, Cafunfa, né, que é o dinheirinho, eles chegam e é muito difícil você segurar, mas eu acho que esses times tinham que segurar um pouco mais, porque a próxima temporada os dois times vão estar praticamente os dois, né, na Champions League. Então, tem que manter um elenco forte. E é isso, eu acho que os dois times estão renovando. O Benfica tá tentando segurar os jogadores e tá tentando segurar o João Félix aí pra próxima temporada, que é muito importante. Bom, então é isso que eu queria comentar com vocês. Eu quero saber a opinião. Vocês acham que o Benfica vai segurar o João Félix, ele vai continuar pra próxima temporada, então comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, era sobre essas duas notícias que eu queria falar com vocês, sobre como que vai vir esses times. Claro que tem alguns meses aí, tem tempo aí pra gente fazer vídeo, pra rolar notícia, pra ter novidade, mas por enquanto é isso que eu tô vendo. E é isso que eu acho, a minha opinião. Comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês, e não esquece de ir no Instagram na descrição, até pra os vídeos e tchau!